Rita, como é que surgiu esse coral municipal lá em São Carlos? Bom, surgiu através de um projeto que eu apresentei à Prefeitura Municipal em maio de 83. Eu gostaria de dizer para todos que a Rita, na década de 80, impôs uma qualidade de coral, qualidade de canto coral em São Carlos que nós nunca tínhamos visto. Eu tive a honra de ser regido pela Rita Fusci Amato. Se eu pudesse resumir a Rita Amato num ícone, eu acho que a Rita é como uma taça de cristal, cheia de filigrana, delicada e que somente os corações elevados podem interpretar. Era muito segura, ela era exigente, sem deixar de ser doce, ela era uma amiga para nós todos. Admiro a sua capacidade, a sua alegria, a energia, a generosidade e por extrair de nós o melhor e porque você nos toca naquilo que mais eleva a alma, que é o canto, que é cantar. Até hoje, como professor da Universidade de História da Música e de Piano, eu tenho lembranças recorrentes do significado e do sentido de fazer parte de um grupamento coral e entender muito de perto o que é um contraponto, o que é um repertório da Renascença, o que é uma regência cheia de técnica e de refinamento como a da Rita. É uma escola mesmo, foi uma escola. onde eu conheci músicos, compositores, geniais. Entrei no coral, logo que abriu as inscrições e participei desses primeiros ensaios e da primeira apresentação, que foi no Teatro Municipal. Muita gente, teatro lotado. Era emocionante. Poder participar do coral municipal foi um acolhimento na cidade para mim. O cenário tem aquele do Sancho Pança e o Dom Quijote. Eu acabei fazendo aquilo lá com um amigo meu, pintando, recortei, colei. Olha, que coisa, né? Então não era só cantar, era também ajudar a produzir da melhor maneira possível. A gente montou uma feira da Filarte para arrecadar fundos com guloseimas. Camarão seco, uma colher de sal. Lembra disso? Sou muito grato pela oportunidade que tive dessa experiência, pela paciência de todos, especialmente da Rita. Entrei nesse grupo que era, assim, bastante rigoroso, porque os corais da Rita, normalmente, normalmente não todos, são a capela. O que dificulta muito mais a execução mais perfeita das vozes. Nos primeiros ensaios de naipe dessa música, foi a primeira vez que a gente cantou todos os baixos juntos, assim, e ficou uma coisa, assim, linda, assim, na primeira vez. E na hora que terminou, todo mundo ficou calado. Eu ia lá para a plateia do teatro e ficava vendo os quatro naipe sendo juntados e aquilo resultava em alguma coisa muito bonita, muito linda de ser escutada. E além do coral, a música de câmara que a gente começou a introduzir nos recitais, nas apresentações, isso foi um momento muito, muito, muito gostoso e acho que significativo também para a cultura de São Carlos. Quando você ouvir, Sarah, ver a flauta, como ela, ela, ela faz, junto com o campo, há uma preparação boa. Naquela noite mágica, as notas da flauta, combinadas com a harmonia das composições de câmera e coro, criaram uma atmosfera única e envolvente, encantando a todos. E eu sou muito agradecido, né, por fazer parte da cultura de São Carlos, né, da cultura musical de São Carlos. E que minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor. Nesse ambiente musical, de tão bom gosto, de nível tão elevado e com aprendizagens que, para mim, foram as mais importantes. Ah, e tantas outras que forjaram em nós um gosto mais refinado. Para mim, o coral foi, assim, a melhor fase de São Carlos, para mim. A gente cantou músicas que eu adorava, um repertório. Eu lembro até hoje de praticamente todas as músicas que a gente cantava. Enfim, fomos felizes. E ouso dizer, fizemos muita gente feliz com o nosso canto. E tudo isso graças ao senso estético, repertório vastíssimo e impecável, experiência e comando de nossa querida Rita. Que honra. Obrigado, Rita. Isso ficou com a gente, né, nesses 40 anos e vai ficar em todos os anos que a gente ainda viver. Era um paraíso. E se tiver de novo, pode me chamar que eu vou. Foi um trabalho muito bonito, muito bem feito, que nós temos no YouTube grandes recordações, grandes momentos. E aí E aí E aí Amém. Amém.